Quando eu começo a olhar, por exemplo, para a enfermidade na perspectiva da oportunidade, isso é um traço de personalidade. Isso é um traço de personalidade. Então, quando eu, por exemplo, comecei a fazer esse trabalho e comecei a ter resultados com homeopatia, com mudança de hábitos alimentares, eu tinha ansiedade crônica, eu tinha gastrite, eu tive prisão de ventre, então eu tive um sério de problemas, eu tive um problema de garganta, tereza, amígdalas. Mas na fase adulta, que foi quando eu tive esse problema digestivo, de prisão de ventre, que é uma coisa terrível, chegou uma pessoa, um terapeuta, dizendo que ele tinha uma técnica que ele olhava para a íris e, através da íris, ele descobria, ele identificava as desarmonias do corpo. Eu digo, como assim? E aí ele deu uma aula lá, uma coisa bem fundamentada, eu fiquei muito curioso com aquilo, e eu, naturalmente, estava ali sofrendo com prisão de ventre, e, enfim, fui lá fazer a consulta para ele, e eu não falei nada do que eu tinha. E ali ele fez um diagnóstico através da minha íris, e aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, ele detectou que eu estava com prisão de ventre, que eu estava com gastrite, que eu estava estressado, entendeu? Então, ele me trouxe o contexto do que eu estava vivendo e ele me propôs uma mudança radical de hábitos alimentares que eu guardo, a maioria do que ele me indicou, eu guardo até hoje. E aí eu tive a primeira experiência baseada no que o pai da medicina falou, Hipócrates, né? Faça do seu remédio o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio. Então, eu fiz, né? Como eu sou bem disciplinado, assim, quando eu quero aprender uma coisa, eu faço direitinho, entendeu? Então, ele dizia, olha, você tem que comer 600 gramas, eu passei comendo durante 15 dias 600 gramas de melão, era o meu café da manhã. Depois, os 15 dias seguintes, era 600 gramas de mamão. Então, foi uma experiência interessante. Aí, depois, eu tomava chá e depois não sei o quê. Eu sei que ele tirou carne vermelha, tirou tudo que era processado, tudo que era branco, açúcar branco, arroz branco, tudo, tudo, essas coisas todas, né? Na época, até o café, eu só voltei a tomar café. Agora, na época adulto, quando eu fui fazer o café quântico, porque eu tentei fazer o chá quântico e ficou muito ruim, né? E eu tomava, eu praticamente tinha deixado de tomar café, eu tomava muito esporadicamente café, né? Hoje, eu tomo uma chica de café por dia, uma caneca. Então, eu fiz tudo o que ele pediu para fazer, porque eu queria ver se aquele negócio dava certo, né? Na época, eu já me tratava com a homeopatia, não tomava medicamento, sim. Então, de fato, eu me curei. Eu me curei da prisão de ventre, eu curei do estresse. Eu me curei ao ponto de eu mudar o meu humor, né? Então, foi uma coisa muito impressionante. Eu era muito ansioso e, de repente, eu fiquei com uma pessoa mais tranquila. E eu fiquei assim, olhando e digo, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo, né? Eu fiquei assim, muito espantado com aquilo, porque eu não só tinha me curado, mas eu era uma outra pessoa. Então, eu pude entender, na prática, o que o Hipócrates falava, né? Faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Até eu sei o que é isso. Porque eu não só tive uma cura física, mas eu tive uma cura emocional também. Eu fiquei assim, mais relaxo, mais tranquilo. Tipo, ué, mas o que é que está havendo, né? Então, eu diminui a quantidade de toxina que eu comia refrigerante. Ah, refrigerante. Meus lanchos eram sempre comida processada, coxinhas, coisa empada, aquelas massas brancas, essas coisas. Não tinha uma comida saudável. E aí, quando eu mudei isso radicalmente, né? Eu tive uma experiência, fui fundo mesmo na experiência. E ainda mais, depois disso, aí eu entrei mais fundo ainda, né? Porque aí eu fui fazer a experiência da cura pelo limão, né? Então, naquela época também, isso é uns 30 anos atrás, aproximadamente, eu fiz a experiência da cura pelo limão, né? Porque eu estava exatamente nessa busca de investigação e de limpar as toxinas do meu corpo. Então, quando eu estudei sobre a cura do limão, eu fiquei muito impressionado. Eu digo, vou testar isso também. Então, eu comecei, foram 20 dias, eu acordava. E em jejum, em jejum, eu comecei com um limão, depois dois, depois três, depois quatro. E não era com água, não, viu, gente? Eu não botava água, era puro. Então, eu fui até 10 limões. Quem tiver afim de uma desintoxicação, viu? Você pode botar um pouquinho d'água, né? Então, eu fui até 10. Aí, de 10, eu voltei. De 10, eu voltei até um limão. Então, olha, você não faz ideia do que pipocou de furúnculo no meu corpo. O limão fez essa limpeza, né? Foi uma coisa impressionante. Eu senti mesmo, né? Aí, eu ficava usando lá umas pomadas homeopáticas, né? Mas foi uma limpeza, né? Eu disse, opa, estou limpando, estou jogando o lixo fora, né? Então, eu sei o que é isso, né? Então, quando eu compartilho com vocês esses conhecimentos, é porque eu passei por muitas transformações. Eu passei por muitos processos de cura, né? Porque na minha busca, eu queria ver em mim, eu queria falar da minha experiência, para poder relatar o que é que de fato eu vivi, né? Então, essa cura do limão foi uma coisa, assim, realmente impressionante. Então, isso tudo me deu uma orientação na vida que influenciou na personalidade, na pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu sou fruto dessas experiências que eu vivi e, a partir do momento que eu fui me apropriando do conhecimento, né? Estudando e praticando em mim e me curando, eu fui exatamente implantando um novo software, um novo programa.